RAPÃO Momentos marcaram os tempos, e isso define o que somos Passamos tantas coisas juntos e nada desfaz o amor pelo outro Não importa onde vais e eu volgo, tu e eu somos um solo I don't give a fuck you ever one, e pra quem não esteja a favor Quem duvida é pra não duvida, today we are bigger strong Our friendship is very nice, God bless me, have long life Cacamos tudo nesta vida, outros veem só que nós somos locos Dizemos que é mãe nessas vias, mas se pensa que somos locos I wanna make you my favorite friend My mama told me never forget my friend I wanna make you my favorite friend, yeah, 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 yeah My mama told me never forget my friend I wanna make you my favorite friend, yeah, 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 yeah I wanna make you my favorite friend, yeah, 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 Amém.